Homem não costuma gemer por puro medo de ser julgado É que sofrendo, a gente tá ouvindo aí os gritos do Kaleri, né? Tá próximo ao microfone da transmissão? Tem que rever o lance Rapaz! Cara, ele tá sentindo muitas dores, é um negócio impressionante de fato Adoro Eu vejo um cara falar assim, ah, eu não acho bonito mulher de cabelo curto Eu não acho bonito mulher que tem filho Eu não acho bonito mulher que usa esse tipo de roupa Tem preocupações na vida que você pode se poupar Porque simplesmente não importa se você acha bonito ou feio Porque você não terá acesso, por exemplo A Lamborghini Urus, eu não gosto muito da frente dela Eu acho ela, ela não é muito legal, não me agrada muito aos olhos Mas tá tudo bem porque eu não vou ter acesso a ela, entendeu? Então assim, se você não gosta de uma mulher de cabelo curto Ou de uma mulher tatuada, ou de mulheres acima dos 30 anos Se preocupa, meu amor, não é uma preocupação que você tem aqui Porque elas não... Elas não tão ligando muito pra você, entendeu? Ó, mano, vai tomar no c... com todo respeito, velho Você pode poupar a sua preocupação Porque realmente não te diz respeito Não precisa se preocupar com beleza, com aparência E com coisas que são inacessíveis pra você Olha que palavra especial que eu tô te trazendo aqui hoje Vê se não é pra você pensar Vê se eu não fui uma amiga agora É verdade! Então assim, é bom a gente pensar, né? É bom a gente se poupar de algumas coisas Faz muito bem Então fica tranquilo Que a mulher com filhos, elas às vezes nem tá ligando pra você Você nem teria uma chance com ela Assim como você acha que você teria A mulher de cabelo curto, talvez Ela nem olha pra você Você passou despercebido por ela Ela nem sabe o seu nome Mas você sabe o dela Porque você tá falando mal dela Então assim, é pra gente pensar É pra gente pegar e botar no coração E pensar E tá assim, poxa, eu acho que Eu tô me preocupando com coisas Que são tão inacessíveis Que eu não preciso nem me preocupar Tá bom? Um beijo Deus abençoe a todos Glória a Deus Glória a Deus Ou seja, nós homens Não devemos ter preferência nenhuma A gente deve aceitar qualquer coisa E diferentemente das mulheres Nós, principalmente os medianos Não temos autorização moral De dar a nossa opinião sobre nada Que se for ver Talvez na cabeça dessa senhora aí Homens como eu Nem gente é Pra começar Onde já se viu isso? Um homem mediano querendo dar opinião agora? Não senhor E mesmo que o cara vai se relacionar com uma pessoa O certo é o cara se contentar com qualquer coisa Não é permitido ao homem comum Não verbalizar suas preferências Nem pra relacionamento Até porque pra essa senhora Homens como eu são invisíveis E não deveria nem existir Quanto mais ficar dando opinião aí, né? E respeitosamente Eu acho que essa senhora tá equivocada Porque todo mundo tem o direito De ter as suas preferências e tudo E se o cara não for mal educado Não destratar outra pessoa Não querer ofender alguém Só porque ele não gosta dela E isso faz parte das regras do jogo Não tem problema Uma coisa muito comum a gente ver São guerreiras que já não são castas Há muito tempo Tem uma grande quantidade de parceiros E é lógico que nada do que eu tô falando aqui É direcionado a essa madame aí Porque eu não sei nem quem é ela Eu só tô falando de um fato Que é muito comum a gente ver na internet Que são aquelas guerreiras medianas Pra baixo Sub-5 Exigindo o máximo E muitas vezes A pessoa esquece Primeiro Que uma guerreira Que se acha a deusa da beleza absoluta E quer ficar menosprezando homens Falando que o cara não pode nem dar opinião sobre nada Ela se esquece Que a beleza é uma coisa que passa muito rápido Logo Essa mesma deusa rara aí Que tá esculhambando com os caras Vai derreter Então não é muito aconselhável Só ter esse critério estético Pra classificar as pessoas Tipo assim Esse aqui merece dar opinião Tem o direito de falar o que ele acha Já esse outro tipo aqui não O cara não merece nem ser ouvido E talvez o cenário ideal Pra essa senhora aí do vídeo Então seria Que apenas mulheres E homens muito gatos Têm direito a ter opinião e preferências Homens comuns Assalariado Que são a maioria dos homens Não tem o direito de abrir a boca Porque nós não teremos acesso O que adianta dar opinião Sobre uma coisa que a gente não vai ter E calma aí minha senhora Por que a opinião do homem comum Tá deixando essa pessoa aí do vídeo Tão chateada desse jeito Se o que nós pensamos Não tem nenhuma validade Pra que gravar um vídeo Reclamando sobre isso É só isso que eu queria entender Eu como falei aqui Não sei exatamente Quem é essa pessoa aí O que ela pensa realmente A respeito disso Mas talvez Ela seja daquele tipo Que a única validação Que ela tem Das outras pessoas É mediante a sua aparência Que como eu falei É uma coisa extremamente fútil E eu diria que Essa é uma visão Preconceituosa do mundo Essa senhora aí Deveria ter a cabeça Um pouco mais aberta Como eu falei Se a pessoa expressa As preferências dela De forma educada Por exemplo Eu mesmo Não sou muito de apreciar Aquelas guerreiras Que tem o cabelo curto E quanto mais o cabelo é curto Mais é amiga Porque na minha opinião Boa parte da feminilidade Da guerreira Tá na questão do cabelo Mas segundo a tese Dessa guerreira aí do vídeo Eu não poderia estar falando isso Porque eu não estou me relacionando Com nenhuma mulher Que tem cabelo curto E nenhuma mulher De cabelo curto me quer também Então o que eu estou falando O certo era eu guardar Essa informação pra mim A não ser é claro Que eu seja Muito gato Muito gato Aí sim Eu estaria autorizado Moralmente A dar esse tipo de opinião E eu sinto muito Pra essa senhora aí Mas não vou me censurar Senhores Tipo assim Pra ela Não basta Homens medianos Serem invisíveis Eles devem ser também Silenciosos E o que qualifica Essa senhora aí Por exemplo Do vídeo A dar essa opinião Porque é ela Quem define Quem pode falar Suas preferências Será que é porque Ela se acha A deusa da beleza absoluta Não sei se seria isso Porque igual a ela Aí tem um monte Se você chacoalhar Uma árvore E cai dez Igual a essa madame aí Com todo o respeito Aqui do mundo Não estou fazendo Nenhum juízo de valor Aqui sobre ela Eu só queria entender O que a qualifica Pra estar nessa posição De dizer quem pode E quem não pode julgar É verdade Eu não estou Eu não estou Atrás de dinheiro Eu estou Atrás de um companheiro Pra viver o resto Da vida Não pra estar Passando tempo Eu vou tentar Passar a foto Pra você Mas eu vou te falar Uma coisa Tem minha vizinha Ali do lado Que está ficando Rica de tanto Ganhar dinheiro De mandar Essas fotos Pelo telefone Eu vou fazer O teu pedido Então Eu vou me pelar Eu vou mandar Minha foto Eu vou passar Minha foto Pra você Mas não Não pude pegar Inteira Eu vou passar O que eu pude Tirar ali Porque a gente Mesmo não pode Tinha que ser outra Pessoa Pra tirar da gente Mas aí depois Quando o oi 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 Apaga Tá bom?